O pecado não consegue recolher, a marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você do sul, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é você, que reflete a imagem do Senhor Nos torce se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais rápido que o outro mundo te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer, sai Vamos lá, Guiana O outro eu consigo só adivinar Mas te olhando eu posso até o lado olhar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue recolher, a marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Isso é mistério de Deus com você Você é o cheiro que reflete a imagem do Senhor Meu sonho se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais rápido que o outro mundo te ouvir Se você desistiu, não vai desistir Não vai desistir, não vai desistir Não vai desistir, não vai desistir Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Por essa tarde especial Por essa tarde especial Queremos te agradecer Queremos te agradecer Por tudo que o Senhor preparou Por tudo que o Senhor preparou Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Cuida Cuida dos nossos padrinhos Dos nossos padrinhos da irmã Maria das suas filhas Que foram canal de bênção Pra abençoar nossa vida Abençoa eles também As bênçãos do céu Amém Eita glória, né?